Boa tarde, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Eveline, lá do ML Odis Estevam, e hoje eu vim trazer uma sugestão de atividade para nós colocarmos a nossa cabecinha para funcionar, certo? Nós vamos falar hoje sobre números. Isso mesmo, os números, os números que estão em toda parte, não é mesmo? Lembra que a prova falou para vocês fazerem uma pesquisa nas revistas, procurarem números? Então, vocês perceberam que tem número em todo lugar? Tem número no calendário, tem número no folheto, quando você vai no mercado e tem lá os preços, nas revistas, nos jornais, às vezes quando você está assistindo TV e aparece lá o horário, está aparecendo o número, certo? Então, hoje a gente vai relembrar um pouquinho dos números e a relação de número e quantidade, combinado? Então, vamos lá. Primeiro, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número... Qual vem depois? 6, muito bem! Número 7, número 8, número 9 e por último número? Diz aí, número 10. Muito bem, pessoal, vocês estão muito espertos, como sempre, não é mesmo? Agora, nós vamos colocar aqui na nossa árvore a quantidade que representa o número 1. Então, qual é a quantidade? Se a gente fosse fazer um desenho aqui, qual é a quantidade que a gente ia desenhar? Uma bolinha, né? Ou uma maçã, uma laranja, que nós colocaríamos assim, ó, ficaria representado assim, ó. O número 1 com a quantidade que representa na parte de cima da árvore, certo? E o número 2? Seriam duas maçãzinhas, nós iríamos desenhar, certo? E o número 3, prof? O número 3 seriam 3 maçãzinhas ou 3 laranjas. O que vocês gostam mais? Laranja ou maçã? Na maçã, a gente gostava mais, porque a metade é metade. Metade gostava de comer maçã, metade gostava de comer laranja, né? E o número 4? Quanto que nós faríamos? Desenharíamos 1, 2, 3, 4. Muito bem. Número 5. Nós desenharíamos... Quantas maçãs? 1, 2, 3, 4, 5. E o número 6, Prô? Vamos lá, eu sei que vocês conseguem. Acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Olha que eu estou de olho, hein? E o número 7? Vamos lá. Quantos que nós desenharíamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número 8, Prô? Está aumentando, hein, gente? Estão cansados já? Acho que não, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Estamos chegando ao fim. Depois do 8, qual vem? 9. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Nossa árvore está aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. E por último, nossa última árvore tem quanto? 10. Então, nós desenharíamos quanto? Quantas bolinhas ou quantas maçãs ou quantas laranjas? 10, não é mesmo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10, certo? 10 maçãs. Muito bom. Eu acho que deu para relembrar bem os números, certo? Agora vem a parte do desafio, porque vocês sabem que a prof adora um desafio, não é mesmo? Então, aqui na minha casa eu tenho 3 menininhos. E eu só tenho brinquedos de meninos, certo? E aí, na casa de vocês, vocês vão escolher o brinquedo que vocês quiserem. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista de alguns brinquedos. Por exemplo, os meus meninos gostam muito de carrinhos, olha. Esses carrinhos em miniatura. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel sulfite e vão pedir ajuda para a mamãe, como sempre. E vocês vão contar a quantidade de carrinhos que vocês têm. Então, vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 4 carrinhos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar lá no papel. Carrinhos. Só que vocês não precisam anotar, né? Vocês vão fazer um desenho bem bonito. Vocês podem escolher o carrinho que vocês quiserem. Faz um desenho de um carrinho e marca embaixo a quantidade de carrinhos que vocês têm. Se vocês só têm um, não tem problema. Marca um. Se tem dois, marca dois. Aí, vocês dizem, ai, prof, eu tenho também dinossauro. Olha só. Eu tenho vários dinossauros aqui. Porque o meu filho Pedro adora dinossauro, entende? E tem um monte desses dinossaurozinhos. Então, você vai lá e vai fazer um desenho na folha do dinossauro. E vai contar quantos dinossauro você tem. 1, 2, 3. Muito bem. Mas a professora falou de brinquedo de menino, né? As minhas alunas lindas e maravilhosas, vocês vão procurar o quê? As suas bonecas. Certo? Então, vocês vão lá e vão contar. Quantas fazem o desenho da boneca? E vão contar quantas bonecas vocês têm. 1, 2, 3, 10. Vocês anotem lá a quantidade. 10. Roupinhas de bonecas? Também vale. Então, você vai lá e vai contar. Ou roupinha, ou sapatinho. Certo? Livros também vale. Vai contar quantos livros você tem. Faz o desenho do livro na folha e marca a quantidade embaixo. Ok? Eu quero ver essa tabela, hein, pessoal? Tira uma foto da atividade e manda para a coordenadora que eu estou acompanhando as atividades de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.